Queridos amigos e irmãos, já ouvi alguém falar deste jeito. A era atual está desvairada. Parece que ela está como que possuída por uma sensação de desorientação, uma perda de identidade pessoal, uma alternância entre sentimentalismo e raiva, o que, no caso de um paciente individual, se poderia chamar de loucura. É o século, dizem, mais avançado em termos de ciência, mais selvagem, mais democrático, desumano, sentimental, e assassino na história da humanidade. Uma frase pesada. Nosso mundo moderno é, além disso, a era do consumo excessivo. Teóricos e consumidores incorporam tudo para, assim, apagar tudo. É neste mundo pós-moderno que é preciso fazer ecoar a mensagem de paz do Evangelho do Natal. Mensagem que tem grande relevância, pois há uma conexão profunda entre paz e verdade. A paz só é possível onde as ideologias cederem lugar à verdade. Contra a ideologia da Pax Romana do Imperador Augusto e do seu procurador na Judeia, o rei Herodes, o Evangelho do Natal declara que Jesus de Nazaré é quem verdadeiramente traz a paz. Onde os crentes se encontram mutuamente em nome de Jesus, convivem solidariamente em liberdade, surgiram sempre oásis da paz que poderiam formar uma rede de paz ao redor do mundo se não se deixarem colocar novamente a serviço dos países que não querem a paz. O Evangelho do Natal sempre volta a incitar os cristãos que sempre têm a promessa da paz a tal comunhão em nome de Deus e do Messias Jesus, que é a nossa paz, como afirma São Paulo na Carta aos Efésios. Enquanto nós cristãos, inclusive as igrejas cristais, não se mantiverem em paz entre si e se tornarem precursores da paz, o Evangelho do Natal continuará deixando de ser digno de crédito. O Evangelho não pode continuar criando aquele espírito natalíneo sentimental, pois sua mensagem propõe aos crentes não confiar em ideologias políticas, mas formarem lugares concretos de paz que também podem irradiar-se sobre políticos e, portanto, sobre a política. No Evangelho do Natal, os pastores representam as pessoas do agrado de Deus que aceitam a mensagem, convencem-se dela e se unem em louvor a Deus. Os pastores nos servem de modelos, são os que se deixam colocar em movimento, convencem-se do Evangelho da paz. Para o significado do Natal não atrapalhar outros interesses, a ideologia achou um meio de pressionar desejos sobre coisas, presentes, bolas coloridas, brilhos de papel, árvores artificiais, cheias de enfeites, toda uma aparência alheia e distante do menino Jesus, a pessoa que deu nome ao próprio Natal. A pobreza, a falta de teto e a negação de hospedagem para os pais da criança, levando a sua mãe quase que gerando e dando à luz para um abrigo improvisado, como acontece ainda hoje com muitas mães em tantas periferias do mundo, isso tem sido habilmente posto de lado da imaginação de todos. Assim, o verdadeiro sentido desse nascimento não seja atualizado e consiga perturbar toda uma cultura ideológica criada por um sistema de propaganda e divulgação com poder suficiente para neutralizar a lembrança de quanto se encontra em causa nesse acontecimento histórico do Natal. O pensamento, o sentimento e a ação da criança, quando chegou à sua fase adulta, curando doentes, condenando poderes privados e públicos corruptos, convivendo com gente de má fama, conforme os valores predominantes na hipocrisia das classes econômicas e politicamente dominantes, o Natal pode recuperar o seu significado real. O menino Jesus já se levantou e está reproduzindo sua mensagem na voz e na ação de pessoas, suas seguidoras, algumas que nem o conhecem direito. E a nós cabe desmascarar as falsas imagens do Natal, afastando estas imagens do significado verdadeiro e concreto do nascimento do menino Jesus. Ateus e crentes talvez possam concordar num ponto-chave dessa significação. Jesus, nascido na mais absoluta carência, sem ter conseguido um lugar onde sequer conseguisse reclinar a cabeça. Ele é a criança revolucionária que revolucionou o mundo inteiro. Muito sintomaticamente, se alguma vez Jesus usou uma arma para isso, foi um simples chicote e mais ainda. Todo mundo se rirá do dinheiro e das arcas que o guardavam e que passarão a depósito de doces para visitas. Haverá dois jardins para cada habitante, um exterior, outro interior, comunicando-se por um atalho invisível. A morte não será procurada nem esquivada e o homem compreenderá a existência da noite como já compreenderá a da manhã. O mundo será administrado exclusivamente pelas crianças e elas farão no bem entenderem das restantes instituições caducas, a universidade inclusive. E será Natal para sempre. Façamos nossas estas palavras e desejamos uns aos outros um Natal muito feliz e um 2018 bem melhor para cada um de nós, para todas as pessoas que encontrarmos nestes dias. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.